Peluca, peluca, errou de melu, porra Aê, 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 aê Vai Didi, Deluca, quero que bota na chota hoje só um pouquinho Vou ficar de quatro, bota a mão na minha nuca, na sequência do machuca Machuca, 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 machuca Menta com a peruca, seu filho da puta Machuca, 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 machuca Menta com a peruca, seu filho da puta Se brota, se brota, brota, ciente que hoje eu vou te penetrar Tô te querendo, mocota, quem mandou tu me instigar Vou botar, 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 botar Só vou parar de meter, quando essa cama quebrar Mas vou botar, 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 botar Só vou parar de meter, quando essa cama quebrar Cadê o perdido nos seus pais, diz que foi pra tua amiga Mas brotou na minha base, pra poder sentar escondida Bandida, oi, essa garota é demais Ela senta, senta e se arrebenta Acaba um dança, ela de spin que MC Junior Te arregaça o JF, te arrebenta Bandida, vai jogando o bumbum pra trás E tem que ver o que ela faz com a bundança Ui tem que ver o que ela faz com a bundança Balança, balança, e tem que ver o que ela faz com a bundança Balança, balança, e tem que ver o que ela faz com a bundança Balança, balança Vai balançar, balançar, balançar essa por tranca Vai balançar, balançar, balançar essa por tranca Quando o dedo cá tocar, vai novinha dança Quando o dedo cá tocar, vai senta na pica e balança Ela desce na pica e balança Quando o dedo cá tocar, vai senta na pica e balança Ela desce na pique e balança Tem que ver o que ela faz com a bundança Balança, balança Balança, balança E tem que ver o que ela faz com a bundança Balança, balança E tem que ver o que ela faz com a bundança Balança, balança DJ Delu, cadê o pop? Ela não é mais criança Senta na pique e balança Sarra na pique e balança Senta na pique e balança Sarra na pique e balança DJ Delu, cadê o pop? Ela não é mais criança Senta na pica e balança, sarra na pica e balança Senta na pica e balança Senta na rola tua filha da puta que quem tá tocando é o DJ Deluca Vai, senta na rola maluca Vai, senta na rola maluca Senta na rola tua filha da puta que quem tá tocando é o DJ Deluca DJ Deluca tocou e a piranha sentou na minha pica Levantou e ela se arrepiou E ae, DJ Deluca Os Red Moze da putaria, tá ligado, não?